Por chamada de vídeo, a infectologista Suzane Marafon, que recentemente se incorporou à equipe da Policlínica Pato Branco, falou sobre o dia criado pela Organização Mundial da Saúde para diminuir doenças transmitidas pelas mãos dos profissionais de saúde. O objetivo da criação desse dia 5 de maio, Dia Mundial da Higiene das Mãos, é para conscientizar os profissionais de saúde que trabalham em ambiente hospitalar principalmente, sobre a importância da higiene das mãos para prevenir a contaminação, as infecções hospitalares por bactérias, vírus, fungos. Os profissionais de saúde são orientados e devem adotar medidas constantes de higiene nas mãos. Sempre antes e depois de tocar o paciente, sempre quando tiver contato com fluídos do paciente, quando sair do quarto e tocar na maçaneta, sempre realizar a higiene das mãos. Então, tem alguns passos que são obrigatórios, que devem ser seguidos para a higiene das mãos. A médica infectologista explica que álcool e gel é mais prático que o uso de água e sabão para a higiene das mãos. A água e sabão é uma boa técnica, são produtos bons para serem usados para a higiene das mãos, mas a gente sabe que nem sempre está disponível para o uso, né? Às vezes não tem uma pia de fácil acesso. Então, ele é importante, mas com água e sabão ele demora um pouquinho mais para fazer a higiene das mãos. O profissional de saúde demora cerca de um minuto para fazer essa higiene das mãos. Já o alco, a 70%, a gente sabe que tem uma facilidade maior de acesso, né? Que tem sempre nas paredes, né? Ou nas bancadas. E o alco, a higiene das mãos pode demorar apenas 30 segundos. Então, a gente sabe que a importância sempre pode ser feita com um ou com o outro, não precisa ser feito com os dois, desde que seja feita a higiene no tempo correto. A especialista chama a atenção para partes das mãos que geralmente ficam descobertas da higienização. Por exemplo, a região do polegar é uma região que a gente sempre esquece de higienizar e está nos passos da higiene das mãos. Os punhos também, que é o último local que você vai fazer a higiene, também tem que ser sempre lembrado pelo profissional de saúde. Com o advento da pandemia, o Dia Mundial de Higiene das Mãos ganhou ainda mais evidência, não apenas para os profissionais de saúde, mas para todos nós. O que eu saliento é que a população use o álcool gel, tenha sempre um álcool gel na bolsa, no carro, para estar sempre higienizando as mãos, porque as mãos são um dos meios de transmissão do coronavírus. Se você estiver com a mão infectada com o vírus, se você levar a mão para a boca, para os olhos, você pode estar se infectando pelo Covid-19. Então, a higiene das mãos tem essa importância. E a gente sabe que é um dos pilares para prevenir a doença. E aí E aí